Hoje, 22 de julho, o dia é dedicado ao cérebro. A data firmada pelo pessoal da saúde chama a atenção para os cuidados com esse órgão fundamental à vida. A saúde cerebral depende de fatores genéticos, mas principalmente de hábitos de vida. Sobre os riscos mais importantes no Brasil e como exercitar o cérebro, eu conversei com o neurologista do Hospital das Clínicas, Saúl Almeida. Hoje, no Brasil, uma das principais doenças que acometem o cérebro dos nossos pacientes é o AVC. O AVC, hoje, acomete um em cada quatro pacientes no nosso país. Então, é uma doença extremamente preocupante e que pode ser prevenida. Além do AVC, a gente tem a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson, são as principais doenças que acometem a nossa população. Como é que a gente pode cuidar da saúde do cérebro? Que é uma coisa que, muitas vezes, as pessoas nem lembram. O nosso cérebro, assim como o nosso corpo, ele precisa de cuidados gerais. Então, é muito importante evitar o tabagismo, evitar o uso de cigarro, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, realização de atividade física regular, manter um peso ideal, uma alimentação adequada. Tudo isso são fatores que protegem o nosso cérebro de todas essas doenças que a gente comentou. Principalmente, as doenças cerebrovasculares, como o AVC, elas são decorrentes de alterações no nosso sistema como um todo. Então, o controle da pressão, o controle da glicose, também são muito importantes para manter o nosso cérebro saudável. O sono também é importante? Com certeza. O sono, ele é uma forma de higiene do nosso cérebro, é uma forma de manter o nosso cérebro saudável. Então, uma boa qualidade de sono também protege o nosso cérebro contra essas doenças degenerativas que podem surgir. Em geral, durante o sono, a gente consegue restaurar as funções do nosso cérebro. Ao longo do nosso dia, os nossos neurônios vão produzindo substâncias que, durante o sono, essas substâncias podem ser eliminadas, podem ser retiradas do nosso cérebro. Isso é uma forma de proteger e uma forma de evitar doenças degenerativas no futuro. Doutor, o que o senhor recomenda para exercitar o cérebro? Aldo, assim como o músculo, o nosso cérebro se mantém saudável à medida que a gente exercita, quando a gente utiliza o cérebro com mais frequência. Então, pessoas que têm maior tempo de estudo, por exemplo, têm menor incidência de doenças cerebrovasculares, de doenças degenerativas. Então, a gente já sabe que usar o cérebro faz bem. Então, leitura, jogos que estimulem o raciocínio, que estimulem a memória, palavra cruzada, utilizar o cérebro no seu dia a dia, desafiar o cérebro ao longo do seu dia, é uma forma de proteger contra essas doenças que podem surgir ao longo da vida. Tchau, tchau.